Será que funciona mesmo essa pizza enlatada? Vem comigo, vamos fazer o teste agora. Então vamos começar para ver se vai dar certo, né gente? Aqui está a pizza enlatada. Vamos abrir ela. Aqui fala, tem que puxar por aqui, vamos ver que funciona. Essa pizza aqui é a primeira vez que eu vou fazer ela. Eu sempre uso, é um pão, um pão que vem enlatado também, né? Ai, que susto. Ok. A massa está prensada aqui, gente. Só que eu acho que a forma vai ser pequena para essa massa. Ok, tirei a massa. Agora vamos desenrolar, né? Ixi, a forma é pequena. É pequena a forma. Ah não, vai dar certinho. Ok, desenrolei a forma. Ai, tem que ler as instruções, né? Ok, desenrolei. Agora eu vou levar no forno por seis minutos, antes de começar a colocar as coisas que eu quero. Está aqui a massa, vai para o forno, vai ficar lá por seis minutos e já volto. Pronto, fala que tem que deixar seis minutinhos antes de começar a montagem, né? Então tá, então já passou seis minutos, agora eu vou colocar o molho. O molho de tomate. Essa daqui eu vou fazer de queijo. Bem simples mesmo. Porque eu só quero testar essa massa. O nome dessa pizza aqui é a Thin Crust. É uma das que eu mais gosto. Ela é bem fininha e bem crocante. Ah, eu acho que eu coloquei muito molho. Mas tá bom. Ok. Molho adicionado. Vou colocar agora a mussarela. Vou fazer bem simplesinha mesmo, só de queijo. Essa é a pizza favorita dos americanos. Queijo. Brasileiro que gosta de pizza cheia de recheio, né? Todo cheio do gruagueré. E eles também comem com as mãos. Nós brasileiros comemos com garfo e faca, mas eles não. É na mãozona grande mesmo. Ok, acho que eu vou colocar um pouco mais de queijo. Tá, queijo. E vou colocar também tomate, né gente? Deixar ela um pouquinho mais bonitinha. E aí, depois que eu colocar isso aqui, eu vou levar pro forno. Vai ficar mais uns seis a dez minutos. Vamos ver. Eu quero ela bem crocante, mas também eu não quero que ela queiga. Então, não posso descuidar. Coloquei os tomates e agora eu vou colocar o orégano. Aqui eu poderia colocar milho verde e azeitona também. Mas eu vou deixar só isso aqui mesmo. Não, vou colocar mais orégano. Sou exagerada, né gente? Olha só. Olha como é que ficou. Tá bonita, né? Agora eu vou levar ela pro forno. Vou deixar mais ou menos seis minutos a dez minutos. E vou ficar cuidando pra não queimar. E esse foi o resultado. Ficou linda a pizza. Agora chegou a hora da verdade, né gente? Vamos comer pra ver se eu aprovei de fato mesmo essa massa. Vou colocar a pizza aqui porque eu não quero riscar a minha fome. Nossa, ela tá bem crocante. Tá quente. Então, eu vou cortar ela aqui em cima. E o legal agora, eu cortando aqui, podemos fazer isso até como um aperitivo, sabe? Assim, de uns canapés. Porque ela ficou muito fácil pra cortar e ficou bem legal. Aí, aqui no topo, pode colocar uma folhinha de manjericão. Nossa, eu gostei. Delícia. Do jeito que eu imaginei. Maravilhosa. Muito bom, gente. Essa pizza aqui, a thin crust, quer dizer assim, que ela é bem fininha e crocante. Do jeitinho que eu gosto. Ela faz o maior sucesso aqui. Principalmente comigo. Deliciosa.